Olá galera, tudo bom gente? Bom, começando aqui o primeiro vídeo do ano Apesar de já ter um vídeo já no canal esse ano Mas esse aqui é o primeiro que eu gravo, tá? É, lá no sítio eu não gravei mais nada, só fiz esse vídeo mesmo Porque eu quis me desligar, curti com a família, sabe? Minha tia tava lá, eles não gostam muito de aparecer Então eu nem gravei, e lá também a internet não é muito boa Então, eu fiquei off mesmo, gente Deixei o celular lá, até acabou a bateria lá E deixei lá, me desliguei total Mas agora eu tô voltando, tá? E espero um ano abençoado pra todos nós Que conseguimos realizar todos os nossos sonhos, nossos desejos E que seja um ano muito melhor do que o que passou, né gente? Com fé em Deus, esse ano vai ser top de bênção pra todos nós aqui Bom, vou começar a vlogar o meu dia aqui pra vocês É... e vamos lá Já agora são uma hora, vou arrumar a mesa aqui pra gente almoçar Vou mostrar pra vocês aqui E eu vou mostrar o nosso dia aqui pra vocês, tá bom? Então já peço que você já deixe o seu like aí pra mim Que você já se inscreva aqui abaixo Muito importante, ativem o sininho, tá? Me siga lá no Instagram E bora lá pro vídeo, meus amores Bom, vou mostrar aqui pra vocês como que tá o apartamento Coloquei esse tapetinho aqui Lavei todos os tapetes Que eu tenho, que tava sujo Ontem colocamos as prateleiras lá na parede, ó Ficou em cima do sofá Não gravei pra vocês Porque foi muito rápido Ontem não tava querendo gravar Mas a gente vai colocar o papel de parede Se Deus quiser, logo, logo Nessa parede toda, ó Nessa parede toda Tá? Aqui eu preciso comprar a decoração, gente Vou colocar aqui Pra colocar ali Eu coloquei o que eu tenho por enquanto Coloquei até a Barbie dali, velho Mas tá assim O apartamento tá arrumado Ó, a mesa Aqui, a Sky As crianças comem da None Ela cata todos os potinhos, ó Ela gosta de brincar As crianças tá aqui Fala oi, filho Fala oi, filha Eu tenho roupa pra tirar do varal Tenho roupa ainda pra tirar do varal Tenho a mala das crianças Que eu ainda não desfiz E eu vou passar pano na casa toda, gente Que eu ainda não passei É... Acabei de fazer o almoço À esquerda, dorme Ó, eu fiz Ovo mexido com tomate, pimentão E azeitona E um arrozinho branco E é isso Eu não vejo a hora também de poder Trocar minhas panelas Minhas panelas não dá mais, gente Não dá mais Oito anos já Daquelas panelas que queimam Nossa, tem que usar no fogo baixo Aí demora pra fazer a comida Então não dá mais, gente E fica queimando o cabo Porque o fogo do apartamento aqui Ele é muito forte Por causa que é gás encanado, né? Então ele vem muito forte Então você tem que tomar cuidado Daí vai ficando aquele cheiro Na casa de cabo queimado Nossa, horrível De plástico, né? Do cabo Bom, gente Eu vou catar minhas coisas aqui De mesa posta E vou fazer uma mesa bonitinha Hoje pra mostrar pra vocês, tá? Então peraí Tchau Bom, galera Arrumei aí, ó Bem simples Tinha colocado o prato branco raso Mas eu quis colocar o fundo hoje Transparente Que esse aqui é de quando a gente casou Quando a gente foi morar junto Eu gosto bastante desse prato Aí aqui eu deixei pra colocar o ovo mexido Aqui o arroz E aqui o pratinho das crianças Bem simples Mas De coração, gente Não tem muita coisa de mesa posta Vocês sabem Bom, amores, ó Já coloquei o ovo mexido aqui Coloquei esse frasinho pra dar uma cor E o arroz aqui Agora é só esperar meu amor chegar Faltando pegar o copinho das crianças E a gente almoçar Então na hora que ele chegar Vou ver se eu gravo a gente almoçando pra vocês Se não, só depois Tá bom, meus amores? Lívia, onde você vai passear? Pra Lívia E o Sertur? Vou ficar no Sertur Mostra a sua roupa E o Sertur? Que linda A Skyzinha não vai, né, Sky? O que você tá comendo, Sky? Vai Bora Já arrumou as coisas? Pega Deixa no carro Cadê, Arthur? O que você tá comendo? Vai Só que linda Vem 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 O que que é? 99 Que número que é, Lívia? 4 2,99 1,99 2 2,99 Peps O que é que você quer? Ah, amor, eu quero um O que é que você quer? Aquele, aquele acústico, eu quero do Névo Peguei para as crianças Ó, esse aqui Então, Lívia Lívia Esse aqui? McQueen Mamãe, eu vou ler dois Mamãe Qual que você quer? Mãe, eu vou abrir Aqui eu vou... Ah, tem Esse, Arthur Não tem Vai eu trocar de novo Toma, Doni Esse? Pronto E o seu, Arthur? Mamãe Mamãe Eu fico louca nessas partes aqui, ó Doida nessas partes de casa Tem decoração Amor, dá hora isso aqui Bom? Mãe Tive tanto esse negócio de fundir Gente, eu não vejo a hora de soltar a minha panela Vejo a hora A panela tá sem condições Estamos indo lá na casa do... São churrasquinhos Na casa de um casal amigo nosso Sobre um churrasquinho Oi, meus amores Já é um outro dia Fui editar esse blog E percebi que eu não tinha finalizado ele Então eu vou aproveitar Que eu não finalizei Vou mostrar umas comprinhas Que eu fiz lá no Paraná Quando a gente tava lá Na casa da minha sogra Peguei aqui Vou mostrar rapidinho pra vocês Já vou finalizar esse blog aqui Bom, fui numa lojinha Fui ver alguma roupa pra passar o ano novo, né gente Passava virada Tinha ganhado aí do Amigo Secreto Que já teve vídeo aqui no canal Um macacão Só que não deu certo Ele estourou o zíper dele Do nada Estourou Eu só coloquei Eu fui... Tava terminando de me arrumar E ele abriu o zíper Aí eu tenho que levar pra minha tia Ela vai trocar Então não deu pra me passar com ele Aí eu passei com um short Que eu tinha ganhado A minha avó de aniversário E uma blusinha Que eu comprei Lá no Paraná também Só que eu não peguei ela aqui agora Porque eu acho que ela tá suja Não sei onde ela tá Mas tem foto lá no meu Instagram Se eu conseguir deixar a foto aqui Eu mostro pra vocês É... Aí eu fui atrás de maquiagem, gente Porque roupa eu não achei Muita roupa legal lá Aí numa lojinha de maquiagem Que eu não vou saber o nome Eu comprei algumas coisinhas Que eu tava precisando, gente Não é nem metade do que eu preciso Mas é o básico, sabe? Comprei esse lip oil Gloss Labial Hidratante De massa verde, gente É o que eu tô agora Que eu gosto muito De... De... Disso daqui Eu não gosto muito de batom Raramente vocês veem eu de batom Porque eu acho minha boca muito pequena E ele foi R$9,50, tá? E ele é bem gostosinho, gente Ele me lembra aqueles da Avon Aqueles de menta, de morango Sabe? Então eu gosto bastante Comprei uma base Que eu tava precisando Eu até tenho uma aí Mas não gosto muito dela Essa aqui é da... Deu mate Base líquida Dura até 8 horas Efeito mate Alta cobertura Fácil de espalhar Essa aqui, gente Essa marca Nunca tinha eu visto Depois eu mostro Com a câmera virada Porque assim fica O contrário O nome pra vocês, tá? Mas eu gostei bastante dela, gente Ela é bem mate Bem rebocão Em algum vlog Eu mostro usando essas coisas Pra vocês, tá? Ela foi R$12,90 Gostei bastante Foi minha cunhada Que me indicou A minha cor que eu peguei É o C04 Mas eu sinto Que eu devia ter pegado Um tom mais escuro Porque ela ficou Muito clara pra mim Então eu tô misturando ela Com a base que eu já tenho aqui Que é mais escura Então eu misturei Aí deu pra dar uma disfarçada Comprei rímel também Que o meu acabou Peguei esse aqui É o da Chines Alonga Comenta aí se vocês já usaram Eu amei ele, gente Muito bom também Se vocês quiserem Eu vou mostrar num vlog Ou se vocês quiserem Algum vídeo de maquiagem Vocês comentem aí pra mim, tá? Gostei bastante Eu não me lembro o valor dele Mas acho que foi nessa faixa Da base R$12,00 e pouco R$15,00 no máximo, tá? Mas eu gostei bastante dele O melhor eu vou deixar por último, gente Que eu me arrependi De não ter buscado mais Me arrependi mesmo Comprei este blush mate Deixa eu virar a caixinha aqui Ele é da Max Love Muito bom, gente Gostei bastante dele Ele foi R$8,90 Ele é esse daqui, ó Tá? Gostei bastante da cor dele E ele dá uma boa esfarçada Quando eu uso a base, gente Ele dá uma quebrada no branco, né? Gostei bastante E baratinho Ó R$8,90 E comprei também Mais uma paleta de sombra De sobrancelha Desse daqui, ó Só que eu comprei da Jasmine Dessa vez, gente Mas eu quero comprar A da Ruby Rose Que é igual que eu tinha Que eu acho muito melhor Essa aqui eu não gostei muito, não Mas tá valendo, né? Essa aqui eu não lembro o valor também Mas foi nessa faixa De R$12,00 De R$9,00 Tá? Não lembro o valor Esse daqui De maquiagem Foi um achado Muito bom Eu já tinha visto É... Uma colega minha usando Ela me indicou lá no Instagram E, gente Eu tava louca pra achar Ele foi R$17,90 Ele é... Gente, aqui tá tudo em inglês, tá? Eu vou mostrar pra vocês Dura 24 horas É aquele Delineado Gatinho Só que com carimbo Alguém viu? É esse daqui, ó Ele é muito top, gente Agora eu não apanho mais pra fazer Um lado ele é carimbo Você carimba aqui o olho E no outro é a caneta Fácil, 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 gente Fica perfeito Eu fiz em mim Fiz na minha sobrinha Só não fiz na minha cunhada Porque ela não quis Mas eu ia fazer nela também Gente, é muito fácil Muito fácil mesmo Olha aqui Você carimba no seu olho E você faz o delineado E você faz o delineado E fica perfeito, gente Perfeito Nossa, é muito top Eu não vou passar agora Porque eu acabei de tomar banho Não tô afim de passar maquiagem hoje Mas eu amei, gente Amei, amei, amei Super indico Ele é da Tango Gente, é muito bom Eu vou postar foto lá no Instagram pra vocês E tá falando aqui que é a prova d'água Eu não tinha visto Muito top, gente Muito top Mesmo Eu me arrependi mesmo De não ter pegado mais um Mas eu acho que aqui na minha cidade Deve ter, gente Deve ter Na sua cidade também Deve ter Vai nessas lojinhas aí De cosméticos Que com certeza Você vai achar, gente E o último, gente Eu comprei Eu comprei esse aqui Ah, eu acho que foi no mercado Não lembro, gente Mas esse aqui você acha no mercado Ou qualquer lugar Esse creme da Novex de coco Onde de coco Você poderosa para brilhar Novex, né, gente Novex Eu amo Nelly Gold Eu amo Esses são os cremes Essas marcas aí São aqui Fica muito bom pro meu cabelo Eu passei em mim, ó Deixei Acabei de tirar E vou secar E vou secar depois Mas é muito bom, gente O cabelo ficar muito macio E muito cheiroso, né Bom, meus amores É isso Foram essas comprinhas Que eu fiz lá Tirando o creme, né Mas eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Já se inscreva aqui Se você não for inscrito Já deixa o seu like Pra me ajudar Deixa o seu comentário também Que é muito importante Eu adoro interagir com vocês Responder seus comentários Deixar coraçãozinho, tá bom? Me siga lá no Instagram E até o próximo vídeo, meus amores Seguem com Deus Peraí, peraí, galera Não saiam daí, não Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês De pertinho, né Na outra câmera Pra vocês verem o nome De todas as coisas Que eu comprei aqui, ó O Lip Oil Da Ruby Rose Massa Verde O Blush Matte Da Max Love O Kit de Sobrancelhas Da Jasmine Esse Coisa perfeita aqui, gente É dessa marca aí, ó Dois em um Da Tango Esse Máscara para cílios Da Shines Acho que é assim que fala Muito bom também E a base também Muito boa É dessa marca aqui, ó Tá bom? E o creme É esse aqui Da Novex Tá, meus amores? Agora sim Tenha um bom dia E uma ótima semana Pra todos vocês Tá bom? Tchau, tchau Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau